De volta com o programa Mãe Moderno, eu tô aqui com a Railane, que é nutricionista. Eu amo trazer nutricionista aqui, gente. Eu amo dar dicas pra vocês, dicas valiosas de alimentação. São alimentações boas, alimentações saudáveis, que é isso que eu prezo. Eu acredito que vocês aí de casa também gostam de saber. E hoje a gente vai falar, né, Railane, sobre alguns alimentos, modo de preparo, desde a compra. A gente vai começar falando desde a compra, como preparar e como armazenar e conservar esses alimentos. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, né, no programa e falar um pouquinho pro pessoal aí de casa, dar essas dicas, que aqui eu amo dar dicas, Railane. Então vamos começar. Vamos começar desde a compra dos alimentos. Começar dando dica aí. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, na hora de comprar, você tem que observar primeiro o ambiente, onde que você está, né, porque a higiene do ambiente é muito importante. E depois, o alimento fresco. Aí existe uma diferença. Existe quando você vai comprar a carne. A carne, ela tem que estar numa coloração, uma aparência boa, com cheiro legal. Você também não pode sentir nenhum líquido pegajoso, porque isso acaba, quando você leva pra casa, isso vai deteriorar a carne com mais facilidade. Então, você tem duas formas de comprar a carne, ou congelada ou refrigerada. A refrigerada, você vai olhar isso, se ela não está escorrendo sangue, se ela não está com líquido pegajoso e se ela está com uma coloração viva. E se ela for congelada, você observa se ela tem cristais de gelo em volta dela. Porque se ela tiver, ela passou por um processo de recongelamento. Então, quer dizer, já perdeu um bom valor nutricional. Aí os vegetais, olhar sempre o frescor dele, né, então nunca muito maduro e nem verde. Porque se você comprar verde, você vai ter dificuldade em casa, até da forma de armazenar pra amadurecer, né. O alimento, ele tem um período de amadurecimento. Então, é bom a gente respeitar. E outra coisa é comprar os alimentos da safra. Porque aí, ele teve um amadurecimento natural. Ele não precisou de nada pra aumentar esse amadurecimento. Como, por exemplo, agrotóxico, que é muito comum, né, usar. Então, assim, quanto mais na safra, melhor era aquele alimento. Mais docinho ele vai estar, mais fresco e mais saudável. Então, quando eu for comprar, comprar sempre um alimento que esteja nem tão de vez, ou uma mão, por exemplo, nem tão verde e nem tão maduro, pra eu conseguir conservar ele da melhor maneira. E olhar o aspecto do ambiente também. Porque se naquele local onde você está comprando já é sujo, você vai levar pra sua casa essa contaminação. Então, ou seja, às vezes você está pagando um pouquinho mais barato, mas em casa você vai perder ele com mais facilidade. Os outros ensacados, só tomar cuidado pra embalagem não estar amassada, não estar dentro da validade, que é importante. E você, se for farinha, olhar pra ver se tem algum mofo, se ela também está na consistência certinha. Porque se ela estiver muito aglomerada, quer dizer que ela já está mais úmida. Então, ela vai estragar mais fácil na sua casa. Pro arroz, a mesma coisa. Olhar o aspecto da embalagem. E pra você levar pra casa um alimento com segurança. Gente, dicas legais que eu também vou pegar pra mim. Lá em casa, preciso confessar que meu marido faz compra melhor que eu. Sou meio atrapalhada pra compra, eu gosto muito de cozinhar. Então, eu vou pegando essas dicas também, porque eu acho importante. Agora, olha só. Você falou sobre safra, o que é muito interessante. O pessoal consegue saber isso, às vezes, buscando até na própria internet, né? É, na internet, se você pesquisar no Google mesmo. Safra do mês de março, você acha lá os alimentos mais indicados. E aí, você compra esses alimentos, dá preferência pra eles. Não que você não possa. Por exemplo, a pera, a safra no Brasil é muito difícil. Só que nesse período do ano, você consegue achar a pera mais madura. Mas você vai encontrar a pera o ano todo no mercado. É só você tomar cuidado, pra que na hora de comprar, ela não tá com nenhuma, na hora da casquinha dela, não tá com ferrugem, nem tá amassada. Que aí você vai ter uma durabilidade maior. Gente, muito bacana. Agora, compramos os alimentos e estamos em casa. Vamos falar da parte do preparo dos alimentos e essa conservação na geladeira, que é muito importante, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, cheguei em casa com a minha compra e aí eu vou armazenar o que for seco no local mais arejado possível, pra ter uma circulação de ar, né? E o que for pra geladeira, eu tenho que observar a temperatura da geladeira. A geladeira na parte de cima, ela geralmente é mais fria. Então, os alimentos que você precisa, que já estão prontos e que precisam ficar numa temperatura mais fria, por exemplo, laticínios, ou uma comida que eu vou deixar pro outro dia, ela geralmente fica na parte de cima da geladeira. Na parte de baixo, são os alimentos que gostam de uma temperatura um pouquinho menor. Por exemplo, batata, cebola, cenoura. Então, você coloca na parte de baixo, ovos. E evita de colocar na porta, porque na porta é um local que você abre, então eu tenho atividade de oxigênio comum em muita quantidade e também você vai ter uma perda maior desse alimento. E outra coisa, uma dica importante, é nunca chegar em casa, lavar tudo e guardar na geladeira, principalmente as folhas. Então, você chega em casa, passa um paninho úmido, se precisar, mas quanto mais água esse alimento tiver contato, mais rápido ele vai estragar. Então, isso é interessante pras pessoas, porque algumas pessoas pensam assim, vou lavar todas as frutas e vou colocar na geladeira pronta pra consumo. O certo é lavar na hora de consumir. Gente, muito legal, tô aprendendo muito com você. Agora, é importante também, comprou iogurte, essas coisas, esses alimentos pra guardar, é legal lavar, né? É, esses você pode lavar. E lembrando que eles precisam de uma temperatura um pouquinho mais gelada, Então, o melhor lugar de colocar ele, não é na porta, é logo na parte superior da geladeira. Porque a geladeira, ela tem uma circulação de temperatura circular, né? De cima pra baixo. Então, ou seja, eu tenho que deixar esse espaço pro ar circular e todo o alimento ter essa temperatura que ele precisa. E aí, eu vou armazenar. Em cima, uma gelada, que são laticínios, sucos e alimentos prontos. E embaixo, eu coloco aqueles alimentos que gostam de uma temperatura um pouquinho menor. E outros alimentos não gostam muito de geladeira. Por exemplo, banana, mamão. A maçã, ela pode ficar na geladeira, mas ela também tem uma oxidação mais rápida. Se você cortar, então, ela estraga com mais facilidade. Então, procurar também se atentar pra isso. Porque alguns alimentos que tá de vez, não tá madurado, não coloca na geladeira. Deixa do lado de fora, mas um local que seja fresco. Não pode ser um local quente, abafado. Eu gosto muito de cozinha, gosto muito de fazer comida. Vamos dar uma dica rapidinho pro pessoal. Durabilidade desses alimentos. Porque, por exemplo, eu prefiro fazer a comida e comer até no outro dia. É o máximo pra mim também, porque eu gosto muito de comida fresca, do que congelar. Então, fala um pouquinho sobre essa durabilidade de alimentos. Alimentos que a gente faz, né? Alimentos saudáveis, né? Que você descasca e você cozinha ali. Fala um pouquinho sobre isso. As carnes, você consegue fazer e perder um pouco menos de propriedade nutricional. Então, você consegue fazê-la hoje. Amanhã, você vai colocá-la refrigerada. Sempre num potinho bem tampado, onde você consegue vedar. E que não vai ter contaminação cruzada dentro da geladeira. Então, a carne, o preparo dela, ou cozida, ou assada, ou grelhada. Você consegue conservar ela de um a dois, no máximo três dias na geladeira. Agora, pra congelar, ela pode durar até dez dias. Sendo que é importante você, na hora de congelar. Acabei de fazer bem quentinha. Eu já coloco no congelador, pra eu não ter crescimento de micro-organismo. Se não, na hora do descongelamento, você vai ter esse crescimento e você vai perder o alimento. Então, essa é a carne. Os vegetais, se for cozido, quanto mais fresco, melhor. Mas se não tiver como, eu tiver que deixar ele no outro dia. Depois de pronto, é naquela parte superior da geladeira. E sempre num potinho de plástico que não contenha cheiro. E que você consiga vedar também. Se tiver na água, retira a água e guarda ele sem água dentro da geladeira. Agora, folhas e cruz, vegetais cruz, esse não tem como. O importante é fazer na hora. Porque quando você coloca, ele acaba oxidando, perdendo. A cenoura, se você deixar de manhã pra tarde, ela já fica amolecida. Fica com aspecto ruim. Então, o gosto também muda. Esses vegetais, nem cozidos, eles gostam de ser congelados. Nem podem. Porque eles perdem o sabor, o aroma, a textura. O tempero fica modificado. Mas se essa é a minha única opção, o ideal é que eu cozinhe. Depois que eu cozinhei, principalmente o cozimento a vapor, que é o melhor, né? Pra manter as propriedades nutricionais. Retiro o excesso de água e coloco num pote de vidro ou um pote próprio pro congelador. Aí eu vou conseguir vedar sem ter atividade de água e sem formar cristais de gelo. Então, eu vou manter esse alimento por mais tempo. Gente, quanta dica! Como eu aprendi aqui hoje. Eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Rainha, obrigada por estar aqui e por compartilhar tudo isso com o pessoal. A gente vai ficando por aqui e daqui a pouquinho tem mais Mãe Moderna pra vocês. Mãe Moderna pra vocês. Amém.